Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thais e hoje eu estou aqui para falar sobre enraizamento. Vou falar de uma maneira fácil, básica, sem muitos termos técnicos, porque uma inscrita deixou uma dúvida em um dos meus vídeos de suculentas. Ela disse que as suculentas dela não enraizam. O que pode estar acontecendo? Mas antes de eu falar para você o que pode estar acontecendo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Se você gostar desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e comente. Você ajuda no crescimento do canal. Muito obrigada! É importante eu iniciar esse vídeo falando que pode ser vários fatores para a sua suculenta não estar enraizando. O que eu vou explicar aqui é uma coisa bem básica, simples e que pode ser um dos fatores que vai fazer com que sua suculenta enraize ou não. A primeira coisa que você tem que tentar identificar é se a sua suculenta não está doente ou sofrendo algum ataque de fungo, praga, nas raízes. E também você tem que entender que existem raízes diferentes. Essa fantôme aqui, ó, as raízes dela, ela fica muito mais enraizada. Eu peguei só pra dar o exemplo, porque vai fazer mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu fiz o replante dessa fantôme num vaso. E ela já está com raízes. Pode ver que está saindo bastante raizinha. A raiz dela é uma raiz fina, não é uma raiz muito grossa. E olha a diferença de uma raiz, de uma... A Orchopsis. É uma raiz muito mais grossa. Ela tem raízes mais fininhas saindo em volta. Mas a raiz dela, ela é muito mais forte do que de outras suculentas. Isso vai depender de suculenta pra suculenta, de planta pra planta. Então você tem que entender que existem raízes diferentes também. Mas toda suculenta vai ter que enraizar dentro do seu vaso. Então depois de um certo tempo que você deixou lá, ela tem que surgir raízes. Ela não pode ficar com aquelas raízes só aqui assim, bem fininha, bem superficialmente do vaso. E aí o outro detalhe é você tirar ela do vaso, observar pra ver se ela está saudável. Observar pra ver se não tem colchonilha, se não tem nematóide. Porque tudo isso causa o não enraizamento da planta, tá? O nematóide ele vai causar várias bolinhas, 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 muitas bolinhas. As raízes ficam parecendo inchadas. A colchonilha de raiz vai deixá-la fraca e também vai ter bastante pontinhos brancos. Entre outras doenças e fungos que vão causar o não enraizamento. Então a primeira coisa é você ver se a sua suculenta está saudável não só na parte externa, como interna do seu vaso também. Feito isso e você viu que a sua suculenta está saudável, que a sua suculenta não tem nenhuma praga, nenhuma doença nas raízes. Aí eu vou falar o fator principal que pode estar contribuindo pra que ela não enraize. Seria o seu substrato. Algo básico, fácil, que você pode resolver rapidamente, apenas trocando sua suculenta de substrato. A maioria das pessoas que já cultivam há algum tempo as suculentas sabe que o substrato tem que ser aerado, ele tem que passar ar, ele tem que ser bem granuloso, arenoso. Então tudo isso vai contribuir pro substrato fazer com que a sua suculenta enraize. Eu vou estar mostrando pra você um desenhinho aqui, ó. Não reparem no meu desenho. E vamos sim pra uma aulinha. Pra quem não sabe eu sou professora, então fica aqui comigo nessa aulinha básica de como enraizar a sua planta. Vamos supor que a sua suculenta está aqui e esse é o vaso. Esses aqui são o substrato. É só pra você entender que o substrato ele vai estar em grânulos e vai ter passagem de ar aqui dentro do seu vaso. Esse é o substrato ideal pra uma suculenta. Se você regar, a água vai passar e não vai acumular, não vai compactar e vai chegar aqui na drenagem. Vai estar tudo bem, ele vai se manter úmido por um tempo e depois ele vai secar rapidamente. Esse é o substrato ideal. Com um substrato bem aerado como esse, vamos supor que você acabou de plantar a sua suculenta e aqui estão as raizinhas dela. Uma raiz vai se fixar num substrato e olha quanto espaço ela vai se desenvolver. Ela vai passar por esse espaço. Daqui ela vai se desenvolver, ela vai passar por esse espaço. E assim ela vai indo até chegar no final do vaso se ela estiver saudável. A mesma coisa vai acontecer com todas as raízes dela se ela tiver um substrato que tenha passagem pro ar, que tenha passagem pra água, que não vai ficar compactado. Se você plantar sua suculenta num substrato compactado, então aqui eu vou aumentar os meus grânulos. Olha só, ela não vai ter passagem, ou quase nada, passagem de ar por esse vaso. A suculenta vai se desenvolver aqui em suas raízes, ela vai procurar espaço e ela não vai ter como atravessar essa compactação. Não tem passagem de ar, a água fica acumulada aqui. E é onde a gente vê aquelas suculentas que ficam com a saíze somente na superfície. Porque ela não tem o espaço necessário pra ela se desenvolver. Então, não importa se você colocar e encher de adubo a sua suculenta ou de enraizante. Se você não tiver um substrato ideal, onde ele tenha passagem de ar e espaço pra ela se desenvolver das suas raízes, você nunca vai conseguir que a sua suculenta fique realmente saudável. E aí vai ficar com aquela suculenta com um aspecto bonito em cima, com raízes superficiais, e que ela vai ser frágil e vai sofrer algum ataque de colchonilha, doença ou outra praga, com certeza ela vai morrer facilmente, porque ela não tem força suficiente pra sobreviver. E aí você tem uma suculenta com raízes aqui acima, você vê que ela tá ficando com um aspecto mais feio, e você vai encher de remédio, de fungicida, de inseticida, disso e daquilo, e é onde você vai matar a sua suculenta mais rapidamente. Então, sempre a primeira coisa, verifique as raízes da sua suculenta. Como elas estão? O seu substrato, ele é aerado? Ele consegue passar a ter essa passagem de ar? Ou ele é um substrato mais compactado, mais argiloso, barrento, que quando desce a água, ele vai se fixar assim, ó, e não vai ter como a sua suculenta desenvolver as suas raízes. Então, com esse desenho básico, eu quis explicar mais ou menos que um dos principais fatores onde a sua suculenta não se desenvolve é a falta de areação no seu substrato. Basta você trocá-la, colocar um substrato mais aerado, que você já vai conseguir ajudar bastante a sua suculenta. Aí pode surgir a dúvida, mas e os adubos, os enraizantes, como eu falei? Então, se a sua suculenta está no substrato compactado, você só vai piorar a situação, é como se você desse um anabolizante pra ela, onde vai forçar ela a desenvolver as raízes e ela não vai ter espaço. E aí ela vai sofrer, ela vai começar a ficar com aquele aspecto de doente, feio. Se você não observar, não tirar do vaso, não verificar o que é, você vai achar que é alguma doença, alguma coisa, e mais uma vez você vai passar remédio e vai até matar a sua planta mais rapidamente. Então, sempre verifique o substrato da sua suculenta. É ele um dos maiores contribuidores pra sua suculenta enraizar ou não. Aí também, um outro fator importante. Se a sua suculenta é suculenta de sol pleno, você precisa deixá-la no mínimo de 6 a 8 horas no sol. Ela vai fazer a fotossíntese, eu não vou ficar entrando muito em detalhes disso, mas a fotossíntese é o que vai fazer a planta se alimentar corretamente, ter energia na planta toda, tanto na parte externa quanto na parte das raízes. Se ela não faz a fotossíntese adequada porque ela não está recebendo a luz que ela precisa, ela também vai ter raízes fracas. Então, sempre saiba se a sua suculenta é de meia sombra, ela só precisa de um solzinho da manhã e depois luz, ou se ela é uma suculenta de sol pleno, então ela precisa de muito sol. Verifique o sombrite, se ele está passando realmente a luz que a sua planta precisa. Enfim, isso são detalhes do seu cultivo que também vai contribuir para o enraizamento da sua suculenta. E é lógico, se você começou agora, você está começando com essas suculentas mais comuns, mais simples, você está aprendendo, sempre faça o seu substrato o mais variado possível. Com o que? Com os componentes que você tem de fácil acesso na sua região. Aí você vai pesquisar, tem milhares de vídeos falando sobre substrato. Eu tenho um explicando sobre os componentes e os nutrientes que tem no substrato. Eu não estou mostrando como que faz para suculenta ou para plantas comuns. Eu vou deixar esse link do vídeo no card e na descrição. Aí você vai onde é mais fácil para você. Lá eu mostro alguns componentes, o que pode ou não pode ser usado, dependendo da planta. E você vai ver que você pode procurar componentes baratos e que você tem acesso na sua região. Você não precisa fazer aquele substrato daquela pessoa porque ficou bonita. Faça o seu substrato. É importante isso. O seu substrato tem que ser a sua identidade. Porque o seu clima, o tipo de vaso, o tipo de planta que você vai estar cultivando, é só você observando que vai descobrir o que realmente é adequado para ela. Certo? Então, os principais fatores para a sua suculenta enraizar ou não é substrato e a luz adequada. Adubo, você vai ver que a sua suculenta tem que ter os nutrientes necessários, sim. Não é que a suculenta não gosta de ser adubada. Ela tem que ser adubada adequadamente. Então, seja ele químico ou orgânico, se você está usando na sua suculenta e está dando certo, continue usando. Isso, você que tem que observar a sua planta. Eu adubo apenas duas vezes ao ano com adubo químico de liberação lenta ou com torta de mamona. São esses adubos que eu uso. Mas cada pessoa tem o seu adubo particular também. E aí fica a critério de cada um. Porque o que dá certo para mim pode não dar certo para você. O que dá certo para você pode não dar certo para mim. Por isso que é importante a observação da sua suculenta. Se ela tiver os nutrientes adequados, a luz necessária e o substrato ideal, você vai ter uma suculenta bem raizada, bonita e saudável. Eu espero que eu tenha ajudado essa inscrita a resolver o seu problema. Se você já sabia, compartilhe com quem não sabe. Também escreva aqui nos comentários se ajudou, se deu mais dúvidas. Se você tem alguma outra dúvida sobre outro assunto. Quem sabe a sua dúvida vire um futuro vídeo aqui no canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!